Boa noite, Samuel. Boa noite, seu Fernando. Tudo bom? Ótimo. Como foram esses últimos 15 dias? Cara, foi maravilhoso. Tudo certo. Acho que o nosso primeiro episódio teve um alcance muito bom. É? Você esperava? Eu acho que sim. A gente teve aí, pelas minhas contas, não dá pra contar tudo porque é muita coisa, né? Mas eu imagino que deu quase 30 visualizações. Excelente. Excelente. E eu tenho certeza que dessas aí, no máximo 10 são da minha família. O resto eu tenho... Tô certo que o público engajou. Eu acho que o público engajou mesmo. Tirando uns árabes que aparecem nada, essas coisas, né? Exato. Tirando o tráfego pago, acho que teve ali por baixo umas 5 pessoas assim, genuinamente interessadas no nosso assunto. Que foram engajados. Muito bem engajados. Bom, é um esquema de pirâmide, né? Esse 5 passa pra mais 5, já vira 25 e vai... Exato. E a gente vai oferecendo um troquinho e vamos escalando. Exatamente, exatamente. Deixa eu te perguntar. Então, a primeira definição que a gente tem é que será um programa quinzenal. Eu acho que sim, né? Isso faz sentido. Mais que isso é muito e menos fica corrido pra gente, né? É, exatamente. Eu acho que quinzenal inicialmente e depois a hora que a gente se encontrar, pode ser que a gente vai adaptando os formatos. Vamos tentar algumas coisas novas aí hoje. Mas, não, brincadeiras à parte, o que que acontece? Eu achei que a gente expressou, a gente entregou um conteúdo legal. Eu acho que a gente ainda não tá sabendo colocar esse conteúdo, na verdade, usar esse conteúdo lá fora, né? Porque, realmente, quando eu estou com grandes formatos é difícil. Cara, tem que ser, assim, uma pessoa muito interessada pra você segurar a pessoa muito tempo na tela. Literalmente, a única experiência que eu tive agora, essa semana passada, eu fiz um corte ali daquela situação lá, da parte de a gente ser uma marcenaria que não faz projeto e tal. E ali tem uma engajadinha legal, entendeu? Porque aí, claro, as pessoas veem aquilo ali, vai direto ao ponto, aí você tira todas as pausas desnecessárias e tal. Então, eu acho que o conteúdo no formato grande é legal, mas eu acho que, obrigatoriamente, pra gente tentar entregar a mensagem ali, se a gente cortar, vai ser bom. Esses cortes menores, né? Esses assuntos aí que a gente separa, a gente consegue atingir mais pessoas e aí quem tiver interesse vem pro conteúdo completo, né? Exatamente. Quem tiver mais interesse, até porque é um papo bem específico, né? Você vê, não é um papo genérico sobre amenidades da vida ou coisas parecidas, então, é pessoal que tem mesmo interesse na área. Exatamente. Nosso programa é mais voltado pra isso. Tinha uma outra coisa que eu ia te perguntar que me fugiu agora. Você teve alguma impressão, assim, que que... Ah, tá. Lembrei, o que eu ia te perguntar. O nosso objetivo com esse programa é que isso complemente as nossas atividades atuais já. Por exemplo, você fez um corte e já utilizou isso nos seus canais, nas redes sociais da Siloc, certo? Certo. Você acha que esse programa vai ser pra complementar o trabalho da Siloc, da Siloc, pra trazer mais visualização ou seria um programa, um projeto paralelo ao seu trabalho? Eu acho que sim, Fernando. Eu acho que sim, porque assim, na verdade, eu já havia entendido isso já há algum tempo, que, na verdade, existe uma superposição muito grande hoje do trabalho, digamos assim, clássico, né, do trabalho tradicional, que é o que a gente executou em todos esses anos, com o trabalho digital, que aí mistura marketing, posicionamento de marca, branding e tudo mais. Então, eu acho que mais do que nunca isso hoje é o trabalho. Isso que nós estamos fazendo é trabalho. Tão trabalho quanto o produto, tão trabalho quanto o serviço, o desenho. Então, eu já há algum tempo já tinha entendido isso e eu realmente não tinha tido o start ali pra iniciar, pra tentar amadurecer isso de alguma maneira mais natural, sem ser aquela forçação da gravando um vídeo sozinho. Então, eu acho que vai, pra mim, não tenho dúvida nenhuma que vai complementar o trabalho da Siloc, né, isso vai ser material, digamos assim, usado como profissional e aí a questão agora é achar o tempo pra encaixar isso, né, porque uma coisa que eu descobri agora depois do primeiro episódio é que depois que você grava você tem mais um caminhão de coisa pra ser feita. Você tem que editar, você tem que cortar, e Reels é 90 segundos, Shorts é 60, não sei o que é, é horizontal, o outro é vertical. O outro é vertical. Assim, tem que ter uma pós-produção muito cabulosa. E se você quer botar uma legenda, tem que botar uma legenda, vai pra um outro app, quer botar uma referência de imagem, já corre pro outro lado. Cara, a pós-produção vai ser um desafio nosso, acho, mas... Exatamente, exatamente. vai dar esse trabalho aí no começo até a gente pegar o jeito, né, mas é assim que começa, né. E o que você acha? Você teve algum feedback dessas outras cinco visualizações que devem ter sido da sua família? Exatamente, e alguns amigos que eu mandei que já estavam interessados, já tinham falado pra eles, já estavam interessados. O pessoal gostou, eles gostaram bastante, eu acho que eu não aproveitei o programa, muito o programa da semana anterior, justamente pra divulgar o meu trabalho, ou pra fazer referência do trabalho, eu acho que eu não tinha, não tava com esse viés antes, mas eu percebi isso, falei, cara, eu tenho que usar isso também profissionalmente pro meu escritório, né, não pensando num projeto paralelo. Sim. Eu acho que na minha cabeça tava que isso aqui seria um projeto paralelo, sabe, que não ia correr junto com o escritório, que ia ser separado, que eu poderia usar alguma coisa ou outra, mas eu acho que não, acho que a mesma coisa que você falou, eles têm que se sobrepor ali, tem que ser um plus de uma continuação do trabalho que a gente faz no escritório. Exato. Mas assim, o pessoal que eu mandei, eles gostaram bastante. É, mas uma coisa, uma coisa que, só pra fazer um contraponto ali de tudo isso que nós estamos falando, de ser sobreposição ou não do trabalho que já existe, eu acho que o mais importante pra nós agora é levar de maneira solta, né, cara? Sem ser isso ou aquilo. Levar de maneira solta porque eu acho que o que mais engaja de qualquer maneira é quando é uma coisa natural, assim, sem forçação e vamos jogar as cartas na mesa aí e ver o que dá e sem estresse. Exatamente. assim que a gente é e o pessoal se conecta mais com a gente mais à vontade. Exatamente. Fechou, Samuka. Feedbacks, feitos? Fechou, é isso. Valeu, cara. Valeu, obrigado. Voltamos daqui 15 dias. Para a gente começar o nosso papo, eu trouxe aqui, cara, na sua área deve ter também isso. Quando você se apresenta, você fala o seu trabalho ou você fala, ah, eu sou, eu tenho uma loja de imóveis ou no meu caso eu falo que eu sou arquiteto, todo mundo já, ah, então você é arquiteto, então peraí, vem cá. E tem aquelas frases que a gente sempre ouve, né? E eu trouxe aqui algumas frases que a gente sempre ouve como arquiteto. É, é. Que o arquiteto sempre ouve no dia a dia quando ele conhece alguém e fala para a pessoa que ele é arquiteto. Vamos lá, quer ouvir? Quero ouvir, já até me veio uma aqui que eu acho que falei alguma coisa, vamos ver. Você fala. Não, tem essa aqui que isso aí já falaram muito que esse parente distante que você não vê há um tempo, sabe? Sim. Daí você vai ver os parentes e ele, ah, tem um cantinho lá em casa? O que você acha que dá para eu fazer? Sim. Nesse cantinho. Esse aí a gente ouve direto, ah, tem um cantinho lá em casa aqui, que eu não estou aproveitando muito, ali, perto da sala? O que você acha que dá para eu fazer aqui? Cara, eu arrisco dizer que você não só ouve isso como a pessoa já deve puxar o celular, mostrar uma foto, porque, cara... Abre o Pinterest. É, o Pinterest. É, eu vejo que no Pinterest daí vai ver um barracão de 600 metros quadrados e o frente dela tem 100 metros. Exatamente. E quer fazer. Quer colocar na sala, na sala do apartamento de 75 metros quadrados. É. Aí outra frase. É, mas daí só um pouquinho. Quando acontece isso, cara, daí você... Claro, dependendo da pessoa que está perguntando, né, mas você tira de letra, assim, ou você já tem uma respostinha pronta do tipo, não, é que é difícil dizer agora, sem conhecer o local? O que você fala? É, depende. Não, depende. Primeiro eu pergunto o que a pessoa está pensando. Falar o que você imagina para esse canal. Ah, eu quero um cantinho da adega, um cantinho da leitura, quero um balanço. isso pensando em um apartamento, né, alguma coisa assim. É. Mas eu sempre pergunto o que a pessoa quer e aí eu... Ah, eu, dependendo, dou umas ideias, falo. Sim. Falo o que dá para a gente fazer. Ah, faz isso, isso, isso. Aqui cabe isso, acho que fica legal, integra aqui com o ambiente e tal. Ou, e aí pergunta o que é o projeto. Ah, você quer que a gente faça o projeto? Aí a pessoa, ah, não. Aí, às vezes sim, às vezes não, e fica por isso mesmo. Quando pergunta se quer que faça o projeto, aí já é um banho de água fria. É. Não, 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 não. Então, deixa, então é isso. Faz aí, me manda depois, vê se fica legal. É foda. Mas às vezes a gente faz também, dependendo do parente. Exato, exato. E aí, quando você conhece uma pessoa que não está muito familiarizada com a profissão arquiteto. E aí você conhece a pessoa, ah, o que você faz? Só arquiteto. Ah, você faz obra, então? Você constrói? Fala, não, eu faço projeto. Mas o projeto, tal, você fala, é, faço projeto, desenho. Ah, então você só desenha. Então você só desenha. E esse é o clássico, cara, que a gente ouve. Esse é triste, né, cara? Esse é triste. Ah, então você desenha e o engenheiro constrói. É, basicamente é isso mesmo que acontece, mas o só desenha, só um desenho é foda. Cara, mas é um ramo, eu não sei se isso tem em todos os ramos, né, cara? Não, mas... Será que todo ramo tem esse... Não vou dizer descaso, né, mas tem essas vezes por falta de conhecimento a pessoa acaba minimizando o trabalho da outra? Acho que sim, né? Não sei. É, eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, porque, cara, nenhum trabalho é menos importante que o outro, né? Até nós falando isso no outro episódio ali, que, cara, quando se trata, quando você trabalha com pessoas e com responsabilidades, tudo exerce um peso em cima de você, né? Então, obviamente, existem trabalhos que remuneram mais ou menos, que estressam um pouco mais ou menos, né? Ou que pendem, por um lado, mais de recursos humanos, outro mais para exatas, sei lá. Mas, cara, eu acho que todo trabalho, ele deve, em algum momento, ele deve ser subvalorizado, né? Tipo, a pessoa trabalha lá, é só... Cara, veja assim, às vezes, para um ajudante, um ajudante de marcenaria, né? Pensa, o cara é só um ajudante. Pô, os caras ficam o dia inteiro em pé, cara. O cara passa 12 horas em pé, às vezes, varrendo, limpando e tal. Não tem como você desmerecer um trabalho assim, porque é muito mais provável que pessoas de escritório, assim, não aguentariam o tranco que esses meninos aguentam, né? Totalmente. Então, eu acho que eu chego à conclusão que isso é um padrão, das vezes, digamos assim, as competências, as profissões ser subjugadas, né? É porque a gente trabalha com clientes com níveis de consciência diferentes, né? Tem aquele cliente que ele, até no marketing é assim, né? Tem aquele cliente que ele já sabe exatamente o que ele quer, tem aquele cliente que ele sabe o que ele precisa, mas ele não sabe o que ele quer, e tem aquele cliente que ele nem sabe o que precisa e nem sabe o que ele quer. E aí, esse que chega que ele já acha que sabe tudo e que só precisa de alguém para fazer, é esse que tenta... Esse é o mais duro. Mas, na verdade, às vezes, eu acho que é o cara que ele quer te dar menos trabalho possível, é por isso que ele fala isso. Sim. Eu falo assim, ó, cara, não quero te incomodar, não quero que você faça 300 mil slides para me apresentar. Eu quero que, ó, eu tenho uma planta aqui de 10 por 20 aqui, o que cabe aqui dentro para mim? Aí faz só um desenhinho. É, mas eu acho, eu até concordo com isso que você falou, mas eu também entendo do outro lado que o cara, quando ele vem com esse papo e a gente passa por situações diferentes, porque afinal é só um projetinho de imóveis, é o cara que não quer pagar, ele não quer investir, entendeu? Ele não quer investir e aí a gente cai de novo nessa espiral que também a gente falou de, ah, daqui a pouco a marcenaria vai lá e faz um projeto ou seu profissional arquiteto que seja, né? Faz um projeto, tipo assim, mais rapidinho, mais a curto prazo, só para entregar um negócio para o cliente e aí bate no cliente e o cliente, ah, mas acho que não, vamos alterar aqui, daqui a pouco altera aqui, altera ali e o cliente começa a mandar mensagem e aquilo não é mais um projetinho, e aquilo já se tornou uma coisa, já consome tanto tempo quanto um cliente real, né? Esse é o meu maior medo sempre de pegar essas, isso eu já passei centenas de vezes, cara, de pegar esses projetinhos assim, que daqui a pouco os projetinhos estão tomando tanta energia quanto projetos com ticket 10, 15, 20, 50 vezes maior. eu estou com uma demanda assim agora, acho que até, não sei se eu comentei com você, de um cliente que eu inclusive já, você já até sabe qual cliente que é, não sei se você está sabendo desse projeto que eu estou fazendo com o cliente, e é para ser assim, um negócio simples, sabe, no começo, né, sempre, sempre, no começo é um negócio simples, e aí o negócio vai escalando, eu estou exatamente nisso agora, estou passando nisso, só que assim, é vantajoso para o escritório, por mais que seja um projeto pequeno que eu estou vendo aqui, no começo o cliente veio, falou, não, Fernando, preciso disso aqui, ó, é assim, assim, assado, é rápido, mas o potencial é muito grande lá no futuro, então precisa que você faça alguma coisa aqui para a gente começar, e aí isso vai evoluindo, conforme vai evoluindo, vai dando mais trabalho, mas isso a gente passa também. Faz parte, né, isso aí é, nem nós falando, vamos ter que aprender a dançar conforme a música e não tem para onde fugir, não acho que seja um problema exclusivo nosso, e não acho que vai acabar a curto prazo. É, mas o cliente que ele chega, ele, esse cliente que chega assim, esse cliente, provavelmente, ele nunca trabalhou com, ele nunca contratou um serviço de arquitetura ou de móveis planejados antes, ele realmente, ele não tem esse know-how, né, ele não sabe como que funciona, como que trabalha, e ele só precisa resolver o problema dele, que apareceu para ali, aquele momento, aí por isso ele chega para você, cara, só preciso disso aqui, resolver, não quero saber de corte, ah, corte transversal, corte longitudinal, implantação no terreno, índice de ocupação, taxa de permeabilidade, essas coisas, o cara não está preocupado em saber, ele fala, eu só preciso fazer isso aqui, tem que caber aqui dentro, aí vem tudo, você tem que aprovar, você tem que ter uma aprovação, você tem que tirar um alvará, enfim, tem toda a legislação que você tem que seguir e tal, e às vezes o cara não sabe, nada disso, ele só precisa resolver o problema ali dele na hora, aí é nosso trabalho, é orientar e fazer a nossa proposta de trabalho, né, para eu trabalhar tem que ser assim. Exatamente. Esse é o famoso cliente, eu já sei o que eu quero, só preciso que você desenhe, né, já sei o que eu quero, só preciso, e aí tem aquele que, ah, eu quero meu projeto igual a isso aqui, ele chega com a imagem de referência pronta, chega com aquela cozinha de casa cor, fala, eu quero minha cozinha igual a isso aqui, ó. Exatamente. Esse é outro cliente, você fala, tá, e como é que é, aí o cara tem um espaço gourmet lá, manda foto de 100 metros quadrados, o dele é uma cozinha com lavanderia integrada, e uma ilha ali, aí ele quer igual aquele lá que ele viu. Exatamente, exatamente. Tem isso, tem isso também, cara. E aí, aquele, eu não sei se, por isso, se vocês passam por isso aí, mas tem aquele cliente que quando você manda propósito de trabalho, ele fala, mas tudo isso só pra fazer um desenho? Quando você manda o valor pro cara, propósito de trabalho? Eu não, eu nunca aconteceu com... Tudo isso só pra fazer um desenho? Nunca aconteceu com desenho, mas já teve um cara que a gente mandou lá, cara, vou chutar aqui, faz tanto tempo que, sei lá, 30 mil reais em uma cozinha, aí o cara teve a capacidade de me dizer que ligou na revenda de chapa e viu que tinha uma chapa branca, era 150 reais, que dá um... Aí, eu tava comprando, 30 mil numa cozinha, se uma chapa pra fazer o móvel é 150 reais. 150 reais. Cara, devo ter errado alguma coisa, meu Deus, estou... vou conferir as minhas planilhas, né? É... É o que você falou, geralmente é a pessoa que não tem... não tem noção do mercado, né? Porque... Porque realmente, se você pegar outra linha de tipo, ah, cara, tem uma cozinha, sei lá, se vai na Casas Bahia, você acha uma cozinha ali de 5 mil, sei lá, 3 mil, eu não entendo o que você quer, mas, cara, mesmo na Casas Bahia, existe um... uma operação por trás da chapa, né? Então, assim, cara, essa é... Mas, eu vejo que a gente tem migrado fora, às vezes, a gente tem ouvido cada vez menos, nesse sentido, né? Esse tipo de comentário, mas é também por causa de um posicionamento de marca, aí você começa a filtrar de maneira diferente os clientes, os parceiros e tal, e isso começa a sair um pouco da tua realidade. Mas eu já escutei muito, nossa, esses comentários assim, a gente já tem bastante. Já abanhou bastante. Me veio uma ideia na cabeça agora, eu não sei se a gente poderia falar disso agora, ou deixa para uma próxima pauta, mas, por exemplo, diferenciar, ou se você consegue explicar para a gente, por exemplo, a diferença do Móveis Prontos das Casas Bahia, ou de uma loja de rede, digamos assim, que vendem cozinha pronta, tal, 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 para aquelas lojas mais, intermediárias, mas focadas em móveis, aí não, nada de eletrodomésticos, tipo, não sei, uma italínia da vida, sabe? Certo. E aí vende só armário, só mobiliário, para um marceneiro, e aí para as lojas de móveis planejados, que daí tem diferenças de padrão, né, das lojas, tem alto padrão, médio, baixo, intermediário, e aí de a gente entrar, tipo, tentar explicar as diferenças, por que que um Casas Bahia é diferente de um móvel assim, de um móvel planejado, de um marceneiro, por que que um móvel planejado é diferente de um móvel de um marceneiro? Cara, isso é uma, é uma pergunta, é uma pergunta muito boa, na verdade, e a resposta, cara, por mais que pareça óbvio, mesmo para a gente que trabalha nesse ramo, nesse segmento, é uma resposta complexa, a ponto de eu, até hoje, a gente segue muitas redes sociais, né, por exemplo, ah, você está sempre acompanhando tendências da Bom Tempo, que é florence, top de linha em móveis planejados, e você acompanha as grandes marcenarias, e você acompanha as grandes indústrias, e você vê um discurso que nunca bate, cara, sempre, isso é engraçado, isso é recente, tá, sei lá, poucos dias, ou no máximo, algumas semanas atrás, você está escutando o pessoal de imóveis planejados falar, o pessoal de imóveis planejados está falando assim, não, porque aí o cliente vem e quer, traz o orçamento da marcenaria, e ele quer comparar a marcenaria com os nossos imóveis planejados, eu já falei para ele, a qualidade é indiscutível, os planejados são muito melhores, não sei o que, não sei o que, aí você vai ouvir a marcenaria, é exatamente o discurso oposto, mas é uma coisa tão real assim, a pessoa te convence tanto, você vê que ela não está falando por um discurso comercial, treinado, decorado para vender, é porque as pessoas realmente acham que quem trabalha na marcenaria, o produto de marcenaria é melhor, quem trabalha na indústria, o planejado acha que o produto da indústria é melhor, o que que eu acho, eu acho assim, pensando friamente, tentando pensar de uma maneira muito justa, nada é preto no branco, existem qualidades que a marcenaria entrega, que é o nível de customização, é a facilidade em resolver um problema em obra, é a possibilidade de você entregar um móvel já pré-montado, e ficar muito menos tempo na casa do cliente, o que isso é sempre bom, então eu acho que a marcenaria tem sim vários pontos bons, que você tem uma mão de obra, propriamente dito, que você tem uma pessoa ali que tem um, digamos assim, um know-how maior na fabricação em si, não é uma operação muito em cima de máquinas, e por outro lado você tem a indústria, a indústria ela entrega num padrão, então ela sai com a pintura em laca num padrão A, ela sai com as corredinhas num padrão A, o prazo de entrega é muito mais baixo, porque a fábrica é muito maior, é uma operação muito mais online, então assim, hoje eu vejo dos arquitetos que a gente trabalha, o arquiteto, se ele é um arquiteto que gosta de inovar, a tendência é que ele vai para a marcenaria, porque a marcenaria consegue fazer de maneira muito mais fácil e mais barata a criação dele, com uma qualidade tão boa quanto a indústria, se ele é um cara que gosta de nome, de marca, aí obviamente ele vai levar para as lojas de planejados, então eu vejo essa diferença, e aí quando você compara isso com as lojas mais baixas, que nem você falou, uma casa de Bahia, ou até uma italinha, e aí tem a escadinha ali que são várias etapas, aí é questão de volume, o que essas lojas, tipo uma casa de Bahia faz, que as indústrias e marcenaria não fazem, é pegar o projeto de uma cozinha de 1,20m, e fazer 1 milhão de unidades, e ali o preço vai fazer várias iguais, aí muda a ferragem, muda a espessura do material, muda o acabamento, não é melamina, é uma pintura UV, e aí a qualidade vai lá embaixo, só que aí, cara, aí é assim, eu arrisco dizer, trabalhando nesse segmento, que não existe uma cozinha, olha bem, 15 anos que eu estou trabalhando aqui na empresa da família, não existe uma cozinha, ou um banheiro, não existe uma casa, acho eu, me corrija se eu estiver errado, que não tenha tido algum tipo, um vazamento na pia, um vazamento no encanamento, da pia, ou do banheiro, ou do tanque, dito isso, se a gente pensar que toda casa, vai ter, quem ainda não teve um dia, vai ter esse vazamento, e aí vai perder o investimento que fez, que não é investimento pequeno, nunca é, independente se é uma cozinha da Casas Bahia, ou de planejados, o material que você usa, tem que ser muito bem pensado, porque essa Casas Bahia, por exemplo, esses móveis mais simples, que usam o aglomerado, cara, eu tenho feito aqui, semanalmente, testes aqui, com aglomerado, MDP, MDF, MDF Ultra, compensado naval, coloco eles na água, atiro, recoloco, deito, seco, deixo, cara, e assim, o aglomerado, se ficar 20 minutos na água, você perde tudo. Já foi? Já foi, nível hard, assim, então, o que difere é isso aí, né, cara, você está comprando um móvel de 5 mil reais, uma cozinha de 5 mil reais, de 2, de 3 mil, mas que vai ter uma vida útil ali de um ano, cara, não passa disso. Entendi, ainda mais cozinha, se for, você vai ter uma área molhada, né? É, eu estou falando vazamento, às vezes você está ali, a moça lá, está lavando a louça, deixou escorrer por cima, ah, botou um bando molhado em cima da porta, isso é, o que mais acontece, então, a questão é, a gente sabe que não é um produto barato, né, mas a diferença é essa aí, é matéria-prima, basicamente matéria-prima, e o poder de produção em escala, né, que é o que faz o móvel ficar tão mais barato. Entendi, então, que bom, já resumiu aí, eu achei que ia ser uma conversa longa, sobre isso, mas já está explicado. Já tem 30 minutos de explicação. Tá ótimo, agora o programa ficou muito mais curto do que eu ia esperar, aqueles caras. Vamos cortar o resto da pauta? Cara, mas realmente o que você trouxe é interessante, a questão da fotinha na mão ali, eu até notei que Pinterest é, o pessoal chega para nós aqui com o Pinterest na mão ali, e fala assim, ah, eu queria fazer, eu quero fazer isso aqui, daí eles começam a mandar, o cliente manda a mensagem assim, ah, eu vi um negocinho no Pinterest aqui, eu queria ver se vocês conseguem fazer na nossa cozinha. Daí ela manda isso em texto, daí daqui a pouco vem aquelas, sabe aquela mensagem aqui no Instagram? Sim, do WhatsApp. Do WhatsApp. Tem 60 vídeos ali na sequência, que ela salvou, gravou a tela no Pinterest, e vai... E vai mandando o que eu quero. Mas o Pinterest é uma excelente fonte de inspiração, é excelente, a gente usa muito, eu, nossa, eu sempre assim, que eu estou pensando em alguma coisa, jogo no Google, assim que eu abro o Google, eu falo, não, aqui eu não vou achar nada, vou no Pinterest, aí eu fecho, vou no Google Imagens, e vou no Pinterest, daí é outra história. O Google, o Google para esse tipo de coisa, ele saturou, ele não, a qualidade de informação para extrair de imagens, assim, no Google é péssimo. Muito. Até o Pinterest, eu tenho usado até para textura, cara. Às vezes procurando uma textura para fazer 3D, tem uns fornecedores, tipo de papel de parede, tecido, essas coisas, é tudo lá. Olha aí, cara. Nossa, bem bacana. Cara, é isso, encerramos a pauta de frases que os arquitetos mais ouvem. Então, Samuca, agora... Que é a próxima, boa aí. Próxima pauta, termos curiosos utilizados na arquitetura. Então, são aquelas palavras, aquelas palavras meio diferentes, que se você falar para um leigo, ele não faz ideia do que você está falando. Muitas vezes, até para quem é da área, também não entende, mas tudo bem, vamos ver. É, então, algumas sim, algumas, inclusive, são essas aí, que a gente descobre já no trabalho, com a experiência. Eu acho que a primeira mais clássica, que essa até todo mundo, muita gente deve saber, que é o famoso pé direito. Pé direito. O pé direito. O pé direito nada mais é que a altura do piso, até o forro de dentro de um ambiente. Tem gente que fala que é o teto, mas não é o teto, é o forro, né? Então, é essa altura aqui, a altura do forro do ambiente que você está. Então, geralmente, vai ali, acho que o mínimo, se não me engano, é de 2,40, e aí tem o pé direito duplo. É um espaço que tem altura, que termina a altura dele, na altura do pavimento superior, tipo um mezanino. E aí é um pé direito duplo. Se um pé direito do pavimento térreo tem 2,60, 2,80, 3 metros, aí vai depender da altura do entreforro ali, mas o pé direito duplo vai ter uns 6 metros, 6,40 de altura, né? Mas deixa eu te perguntar, você falou uma coisa interessante ali, você falou, ah, não é o teto, é o forro, né? O que é o teto aí? O que é o teto? O teto é a laje? Ou o teto é um nome genérico? Não, o teto é por fora. O teto é o telhado, ou a laje, ou o que for. É o que protege das interpéries. É o que protege do exterior. Ou vai ser alguma coisa... Isso é uma coisa que eu não sabia, cara. Pra mim, teto, isso aqui era o teto. Eu não sabia. Não, é diferente. Eu tenho 15 anos de trabalho. O teto é o que protege, é o fechamento superior que vai te proteger das interpéries e tal. Ou do sol, da chuva, do frio. Certo. E aí é a telha, são os tipos de telha. O pé direito é piso, forro. É o nível interno, é o espaço, é a altura interna até o acabamento do forro, né? E aí o teto é o fechamento. Aí tem gente que usa o termo pé esquerdo. Eu já vi falando pé esquerdo, mas assim, nunca ouvi falar isso em obras. Não, no Mato Grosso. Nada que a esquerda entra no Mato Grosso. Nada que a esquerda. Exatamente. Isso aí talvez até existe, mas foi abolido. Tinha, mas parece que eles caras do funcionário. É. Não, mas isso realmente, eu só vi assim, na internet. O pessoal descrevendo o que que ele é, mas usualmente ninguém usa, que seria o pé esquerdo. Se o pé direito é o nível do piso até o forro, o pé esquerdo é a altura de nível a nível. Então, do térreo até o piso do pavimento superior. Aí esse seria o pé esquerdo. Entendi. Mas nunca vi ninguém explicando um projeto, ah, o pé esquerdo da sua obra é 3,40. Nunca ouvi usarem essa informação mais desnecessária, né? Na verdade. Desnecessária. O nível do pavimento superior é 3,40. Pronto. Fala pé esquerdo. Aí, segunda, boneca. Boneca. Você sabe o que é boneca? Não. Não sabe? Não. Não acredito. Cara, não, boneca é... Faz assim que eu vou ter que pausar o vídeo pra pesquisar pra depois voltar. Eu achei que, às vezes, não é usual pra vocês aí, mas é a parte de parede, de alvenaria, ou parede de gesso, tudo mais, onde você coloca o marco da porta, onde você encaixa a porta. Então, é a distância de uma parede perpendicular até a porta. Certo. Então, se eu tenho uma parede e onde eu coloco essa porta, esse pedaço do lado direito da porta e do lado esquerdo até encontrar a outra parede é a boneca. Entendi. É aquele pedacinho onde você encaixa a porta. E aí, a gente tem o marco, que aí o marco da porta é o portal, né? Certo. É aquela parte que fica faceando as laterais da parede, onde a folha fecha, onde você fixa a folha e onde ela fecha e em cima também é o acabamento ali interno da porta. É. Aí, a gente tem o contramarco, que o contramarco é o gabarito da porta, digamos assim, que você instala na parede antes de instalar a porta. Tá. Você instala o contramarco, ele é do tamanho do marco, só que ele é para dar o acabamento para o cara que for fazer o acabamento na obra, saber aonde que ele tem que alinhar, saber onde que o nível de reboco que ele vai ter que colocar, o fechamento, aonde que vai ter as laterais em cima. Seria onde vai aquela espuma expansiva, no caso, que os caras colocam para... É isso ou não? Isso. A espuma fica entre o marco e o contramarco. Fica no meio ali. A espuma fica nesse espaço aí. Entendi. E o alisar. O alisar daí é aquele acabamento frontal na lateral da porta que cobre... Alisar. Alisar, que cobre o marco e pega um pedacinho da parede também, que dá o acabamento nessa porta, que é aquela... Isso aqui, que vocês estão vendo aqui. Ah, tá. Eu ia abrir uma foto aqui. Esse aqui é o alisar. Tá. Esse aqui é o alisar. Mas isso aí é uma coisa interessante que aí eu ia pontuar agora, cara. Eu já tinha... Eu já tinha entendido isso em outras obras, em outras passagens. Nós estamos fazendo obra em Curitiba e fizemos... Entregamos uma obra aí há um mês atrás aí no Mato Grosso. E, cara, as nomenclaturas, elas mudam completamente dependendo da região. De região, sim. Então, mesmo se eu dominasse a boneca aqui de Balneário Camboriú, provavelmente não saia... não saberia o que é em outro lugar. Salvo engano, né? Pode ser que seja falado no mesmo momento e eu não sei. Como que você chama a boneca de vocês aí? A boneca nossa a gente chama de buraco da porta. Não, tô brincando. Não, não. É que, assim, ó, eu não tenho... Eu não tenho esse lugar de fala aí porque eu realmente não conheço e eu não vou passar uma informação aqui que pode ser que o pessoal até chame assim e eu não sei, né? Agora, nós aqui dentro da marcenaria, por exemplo, essa última palavra que você falou que é até uma feia que é a... Como é que é? O alisar? O alisar pra nós é a vista. Vista da porta. Sim, sim. Vista também. A gente chama de vista e a gente chama a parte de cima principalmente quando é mais alta. Não sei se todas as alturas, mas principalmente quando é mais alta a gente chama de bandeira. Ah, não. Aqui também, é. Aqui a parte de cima é a bandeira. É, mesma coisa. Então, e aí a gente chama o cachilho, a parte de dentro ou a... Como é que é que você falou? O que você chama? O marco. O marco a gente também chama, o cachilho também chama. Portal. Portal. Se falar portal a gente entende, mas a gente não é acostumado a falar isso. Mas, cara, é isso aí mesmo. Essas nomenclaturas... E você vê, nós estamos falando de uma porta, né? Você falou isso. Nossa, imagina. Exatamente. Exatamente. E tem o patente da porta também, né? Que é onde a porta encosta e tal. Só uma porta é um milhão de nomes. Exato. Deu um monte de termos aqui que a gente não conhece. Exatamente. Agora, esse aqui eu ouvi numa obra e na hora que o pedreiro falou isso na obra eu não fazia ideia do que ele estava falando. Que inclusive na hora ele falou garga. Aí tem que gargar. Já ouviu falar? Tem que gargar. A gente estava falando de telhado. Nossa. A gente estava falando de telhado, de cobertura. Aí estava falando do tamanho da telha. Ele falou, não, eu tenho que gargar aqui. Daí eu gargar. Aí eu, na hora, assim, eu não entendi, mas eu entendi o contexto ali, o que estava acontecendo e eu falei, tá, daí a gente se resolveu e conseguiu resolver o problema. Depois eu fui pesquisar o que era isso, né? E aí que na verdade é a galga. A galga. A galga é aquela hastezinha embaixo da telha onde a telha prende na ripa. Então é o suporte da telha, porque eu tenho de telha cerâmica e telha de concreto. Telha de barro e tal. Não é para telhas metálicas, não. Aquelas telhas cerâmicas e de concreto. É aquele suportezinho, aquela pecinha que tem embaixo da telha que ela apoia na ripa para ela não escorregar. Porque o telhado fica inclinado, né? Para ela não escorregar aqui tem esse, tem um dentezinho embaixo da telha. E aí é aquela distância ali de uma até a outra telha que ele passa a ripa essa distância da ripa que eles chamam de meia galga. E aí é a medida que eu preciso saber a medida da telha para saber que medida que eu vou colocar essas ripas. E era isso que ele falou que ele precisava gargar. Ele falou, não, eu preciso gargar o telhado. Porque ele precisava saber o tamanho da telha para saber que tamanho deixar as ripas e tal. E esse foi um termo que eu aprendi na obra também. Cara, que loucura, né? Mas vai lá, continua que depois eu tenho uma aqui também para compartilhar, então. Outro ainda, falando de telhado, esse até surgiu quando um cliente nosso pediu para a gente fazer. Era um termo que eu não conhecia. Ele falou, não, eu quero a minha casa com isso aqui. Chama água furtada ou mansarda. Não conheço. Nunca ouvi falar. Isso aqui é muito comum na Europa, naqueles prédios mais clássicos que eles têm o telhado, tem a parte da telha. E na parte da telha, por exemplo, eu tenho o telhado inclinado aqui e aí, aqui tudo é a telha. Todo o telhado, né? Aqui tudo tem uma água do telhado. E aí, quando eu saio com um pedacinho aqui para fora de telha com outra caída diferente dessa. Então, geralmente tem uma janelinha. Então, isso é a água furtada ou é a mansarda. Por exemplo, num sótão. O sótão, ele fica ali no telhado, né? Um sótão ambiente acima do forro, ele fica dentro do telhado. Quando eu faço uma abertura nesse sótão e coloco um outro telhadinho saindo dessa abertura ali para proteger essa abertura, isso é a água furtada. E se for um... Só o telhado é a água furtada. E aí, se for um ambiente que eu uso ali dentro com essa janela, aí é uma mansarda. Olha só, cara. Mas isso, você usa aí nessas casas mais modernas hoje? Você vê fazer isso ou não? Não, então, esse era uma casa clássica que a gente estava fazendo e aí foi um pedido do cliente. Ah, tá. Ele queria ter isso na casa. Ele queria ter isso. Ele queria ter isso na casa. E a gente fez isso e fez uma varanda, colocou uma rede e tal. Ficou bem bacana. E aí a gente fez... Foi um pedido do cliente. Nunca tinha feito também antes, mas ficou super legal, super bacana. Que show, cara. É isso. Minhas palavras de hoje são essas. Era só um desenhinho, né, cara? Não precisava ter feito tudo isso. Ele queria só um desenhinho, não. Não precisava ter uma garba, alguma... É. Uma água furtada. Não, mas voltando ao que eu estava falando antes ali, né, da questão dos locais, né? Nessa obra em Curitiba lá, a gente chegou lá e em algum momento nós estávamos falando com o pedreiro lá e a gente falou assim, ah, tem que fazer uma mocheta. E o cara, o quê? Mocheta? Não, mocheta é fazer uma mochetinha, um murinho ali, um pedacinho de concreto dele. Ah, não conhecia, até é bom saber que eles falam assim, que daí quando... Aí o cara começou a falar, tudo era mocheta pra ele. Começou a falar e a gente não sabe se a gente passou a informação certa, né? Espero que sim. Mas eu não conheço também mocheta. Mocheta, é. Mas, cara... É o quê? É uma paredinha? É, é uma paredinha. Eu entendo como isso. Mas pra que era essa paredinha? Uma mocheta, tinha uma pare... É como se fosse um murinho, assim, um murinho baixinho, sabe? Na obra tinha um murinho que separava a área gourmet da área da cozinha. E aí a cliente falou, ah, vocês querem fechar aqui? Deu pra... Ah, vamos fechar em cima dessa mocheta? A gente pode fechar do painel, né? Dele, mocheta. Eu falei, é, não é mocheta isso aqui? Dele, não, isso aqui. Até nem lembro a palavra que ele falou. Então, cara, isso aí eu nem sei até onde... Às vezes é cultural, ou essa é uma... Se são nomes técnicos mesmo, que tem um histórico por trás, né? Mas, assim, dessa parte de nomes, cara, o que eu mais vejo, e é engraçado porque eu vejo aqui em balneário pessoas do mesmo ramo que trabalham com móveis não saber o que é e um não conhecer a palavra do outro é o que a gente chama de unha de gato. Já ouviu falar isso ou não? Unha de gato? Peraí, eu nunca ouvi falar, mas pelo formato é uma trava que sai, que ela fica recolhida, ela sai e trava? Não. O que que é? Não? Alguns chamam de unha de gato e outros chamam de mão amiga. que é basicamente um sistema de fixação dos painéis de móveis, de aéreos, na parede para que não apareça o parafuso, para que você não precise parafusar na frente do painel. Então, o que que acontece? Você faz lá o teu painel liso, né? E aí você faz um suporte com um dente para baixo e um suporte com um dente para cima. Então, o que fica para cima você cola na parede e o que fica para baixo você cola no painel. Aí você vem com o painel e engata ele aqui. Tipo duas cavas. Isso, é tipo uma cava, exatamente. Então, tem gente que chama isso de unha de gato, tem gente que chama isso de mão amiga, tem gente que chama isso de, sei lá, fixação... Cava. Fixação cava. E... Suporte do painel. Suporte do painel. E, cara, a gente fala unha de gato, unha de gato e o pessoal fica o quê? O que que é isso? E às vezes os caras são montadores. Mas é simplesmente por uma terminologia diferente, né? Que usa aí. Bom, essa eu não sabia, cara. Bacana, vou começar a perguntar para os marceneiros aqui se eles conhecem. Se eles conhecem a tal do unha de gato. Vão achar que é orelha de gato, vão dizer, pode trazer, pode trazer. Marceneiro gosta de um cafezinho com uma orelha de gato, cara? Quer dizer, um bolinho de manhã. O que que é isso? Orelha de gato? Orelha de gato? Você não sabe o que é? Porra, aí entramos já no ramo alimentício, cara. Aí eu não sei o que é. Já estamos lá na padaria. Orelha de gato e cueca virada, sabe? Cueca virada, claro. Opa, aí sim. Por incrível que pareça é que cueca virada é mais da nossa época, talvez. Mas a orelha de gato é a cueca virada. É a rosquinha. É a mesma coisa? É a mesma coisa, é a rosquinha. Orelha de gato. Dobrado, mesmo formatinho, tal, formatinho com açúcar ou sem açúcar, dependendo do teu status aí do projeto do verão. Saudades, hein, de uma cueca virada. Saudades da cueca virada. Falando nisso, aproveitando o incêndio. Não, só uma pausazinha aqui. Que aula, hein? Que aula. A pessoa que está assistindo isso, ela está, ela está assim, a agenda na mão, anotando. Meu Deus. A unha de gato, mão amiga, orelha de gato. E não precisa ir para a faculdade. Cara, não está rasgando. Dinheiro pagando faculdade. Isso me mostra um pouco da responsabilidade que a gente tem, porque isso aqui é uma bazuca de informação, cara. É, Eu acho que tem que ser pago esse podcast. Eu também. É só para inscritos. Só para, como é que é? Só para inscritos. Não inscritos, os que pagam... Membros. Membros, só para membros. Só para membros, é. Quando a gente ficar famoso, vai acabar a humildade. Vai, vai acabar. Aqui vai acabar fácil. Meu Deus. Aqui vai acabar. Então, outra, a gente já bateu o martelo no nome? No nome do nosso programa? Arquilab? Eu achei legal, cara. É porque assim, apesar de ser um mix entre arquitetura, interiores, marcenaria e tal, eu sempre gostei muito de arquitetura, assim, da parte de obra, da parte de prédios, né? Design. Esses papos que você fala, assim, as histórias que você conta, tudo, e, né, dessas novas esferas aqui que a gente vai abordar, eu gosto muito desse papo. Então, eu não acho que a Arquilab saia fora do contexto, por eu estar no ramo de marcenaria, né? Não sei o que você acha, o que você pensou. Não, eu acho que, eu tinha medo do Arquilab ficar muito, muito nichado. Uma palavra, uma palavra que você usa, que eu gosto, é hub. Sim. Que você usa no, por exemplo, no hub aqui do Mato Grosso, né? Que vocês estão fazendo. Isso, isso, isso. O que que significa hub? Hub, na verdade, é um local onde você concentra várias, é um ponto central, na verdade. Tipo um hub de internet, por exemplo. Quando você tem cabeamento chegando, cabeamento sem isso. É um local onde você concentra ali a entrada e saída de informações, entendeu? Ah, é, o hub, o aparelhinho ali, o hub. Então, o hub Mato Grosso, no nosso caso aí, vai ser realmente porque a gente não vai, o que a gente está iniciando aí, não é uma operação de imobiliário ou de projetos interiores ou de arquitetura. É um hub de negócios, né? Então, a gente está ali para fazer uma ponte entre o cara que tem a casa e quer a esquadria, o cara que já tem a esquadria mas não tem pedra, daqui a pouco o cara que quer fazer um evento de negócios, o cara que quer conectar com uma corretora ou com uma construtora ou com uma imobiliária. Então, é um hub mais amplo, assim, sabe? O que a gente está fazendo só é que a gente vai aproveitar o espaço para mostrar o nosso produto, mas o objetivo é fazer uma coisa mais ampla, né? Eu acho bacana esse nome para o programa também. Para o programa? Também. Vamos deixar aí. Vamos colocar no papel. Hub alguma coisa? Hubcast. Vamos pensar. Eu já vi, tá? Eu já vi alguma coisa relacionada com hub podcast antes. Quando a gente estava fazendo a logo do hub, Marcoso, eu procurei essa palavra hub e eu vi algumas coisas que já até existiam hub podcast, na verdade. Ah, então, hub lab. A logo de vocês, essa hub e a Siloc, Siloc Internacional e tudo mais, é vocês que fazem aí ou vocês contrataram um? Não, sou eu que faço, entre aspas, mas eu geralmente eu pego esses freelancers assim e vou fazendo um bate-bola e vai vir informação, mas não sou eu que faço a arte gráfica propriamente. A arte em si. Ah, tá. Legal. É legal. Eu estou pensando em mudar minha logo. minha logo do escritório aqui. Ela tem uns três anos já, estou pensando em fazer uma diferente. Tem esses sites, cara, esse que eu uso que é o Fever. Ele é um site gringo, você paga em dólar, mas assim, é muito barato. E assim, qual que é a vantagem? Ele é barato o suficiente para você contratar quatro, cinco pessoas para fazer o mesmo trabalho. E aí você começa a pegar ideias, as melhores ideias umas das outras e condensar aquilo numa sopa ali e chega num resultado legal. Entendi, legal. É legal, dá para passar ali. Podemos até falar sobre isso um dia. Para quem busca, é uma plataforma basicamente que oferece bastante serviços digitais. Legal. Será que tem alguma inteligência artificial que faça isso já? Ah, já tem. Já tem? Já tem, já tem. Com certeza já tem. Nossa, os design devem estar puto da cara. meu Deus, até para isso que nós falamos agora, para fazer o pós após de um podcast. Pois é. Já tem inteligência artificial que corta tudo, tira todos os vácuos de som ali, tira o Zé, né? Caramba. Eu já tentei usar inteligência artificial aqui no escritório para render e assim, funciona mais como inspiração do que como apresentação para o cliente. tanto interiores quanto interiores. Ele tenta fazer uma coisa muito conceitual e aí serve como inspiração para um render final, sabe? Tipo, pega uma edificação, aí assim, se você for muito perto, se estiver muito perto da edificação, aí você vê todos os defeitos, tudo que está diferente, né? Aí você tem que dar um distanciamento, tem que ter uma visão mais ampla ali da edificação inserida no meio e aí você tenta fazer com a inteligência artificial, ela dá estilos diferentes, inclusive tem site que você consegue escolher, você fala, quero um mais clássico, quero mais moderno, quero de noite, tem site que te dá um milhão de designs diferentes, cara, de arquitetura, você vai por estilo arquitetônico, olha só, modernista japonês, brutalista, contemporâneo americano, sul-americano, europeu, muito legal, cara, muito legal. E aí você consegue fazer várias opções diferentes e vai, e aí você, depois você faz um render decente num programa decente com as ideias que você tirou de lá. É, eu acho que tá no início, né, cara, essa parte da inteligência artificial, pra esse tipo de coisa, eu gosto bastante disso, realidade virtual, inteligência artificial, pesquiso bastante, uso bastante, às vezes sai esses softwares ali, eu vou lá, pago por um mês pra testar, pra realmente ir a fundo, pra ver o que que entrega, o que que não entrega, e eu vou te dizer, eu acho que parte visual, criativa, assim, ele tá no início, né, a parte gráfica, digamos assim, tem alguns plugins já do SketchUp, não sei se você viu, não sei se é esse que se usa, né, ou até do Habit, você vai lá, bota a tua geometria 3D, ele renderiza em cima da tua geometria, né, e aí realmente fica, você tem lá a tua barra de criação, né, quanto mais alto o número, mais conceitual fica a proposta, né, só que, cara, eu, eu vou te dizer, o que eu mais usei até agora, desde o ano passado, eu comecei a falar sobre isso no final do ano passado, sobre o ChatGPT, né, e eu usei, eu uso bastante, cara, ChatGPT, eu uso bastante, vou te dizer que, pra quê? Cara, pras mais, diferentes possibilidades, por exemplo, teve um certo momento que eu tive que dispensar um funcionário nosso aqui, um funcionário que tinha um valor bom pra empresa, assim, sabe, mas não tava, não tava de acordo, assim, eu queria dispensar, situação difícil, e eu, assim, tava tentando montar como é que eu ia fazer isso, né, porque, pô, também tinha um carinho por ele, não queria deixar, e aí, um certo dia, fui no ChatGPT lá, falei, e literalmente escrevi a situação, olha, tem um funcionário assim, assim, assado, tô tendo esse problema, vou precisar dispensar, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Cara, eu fiquei de cara. Caramba! ChatGPT me falou assim, olha, chama ele, explica assim, não aponta o dedo pras falhas que ele teve, fala pra ele que você vai, que você tá disposto a ajudar ele a achar outro trabalho, fala pra ele que você, cara, ele me deu um negócio e eu literalmente dispensei a pessoa baseado no ChatGPT. Aí, outras coisas assim, aproveitar que nós encontramos nesse assunto, outras coisas, você joga lá no ChatGPT, ah, liste 100 arquitetos de Balneário Camboriú, quero fazer uma prospecção, ele bota lá 100 arquitetos pra você, o que ele ainda não faz, que eu acho que talvez a versão paga faz, mas eu ainda não tenho certeza, que é pegar e dizer assim, ó, pega esse 100 que você me listou e faz uma planilha Excel com nome, telefone, e-mail, pra eu mandar um e-mail, parceria, alguma coisa assim. Isso eu não sei se ele caiu ainda, mas tipo, cara, já é um começo, entendeu? Outra coisa que eu uso bastante, quando a gente tava começando a montar o material do Hub Mato Grosso, eu falava assim, ó, nós estamos abrindo o mercado, assim, assim, assado, Mato Grosso, assim, o mercado é o Mato Grosso e eu quero montar um texto pra uma apresentação onde eu reforce que a gente tá chegando lá como uma solução pra arquitetos, pra construtoras e não só pro cliente final. Cara, ele montou 90% da nossa apresentação sendo o chat GPT, entendeu? Sim, sim. Então, cara, ele tem muito calibre, tem que saber perguntar, essa é a questão. Exatamente, exatamente. Eu tava vendo um podcast esses dias sobre isso, sobre inteligência artificial, aí primeiro vem aquele sensacionalismo, tipo, ah, as máquinas, os robôs, a inteligência artificial vai roubar nosso trabalho, vai substituir o humano, não sei o quê, e aí o cara falou uma coisa óbvia que foi muito bom, que ele falou assim, máquinas são feitas pra responder, humanos são feitos pra perguntar. Exatamente. Essa é a diferença principal, cara, e eu achei isso muito bom, realmente. Aqui eu já usei pra montar apresentação também, tanto apresentação de proposta, de trabalho, de montar uma apresentação do escritório, né, pra divulgar o escritório, quanto a apresentação de projeto também. Ó, um projeto assim, assim, assado, como que seria uma apresentação, tal, eu perguntei lá, aí ele vai listando as coisas lá, você pega e aproveita aquilo e monta a sua apresentação, eu achei bacana, esse ponto eu gostei também. Não, eu acho que tem futuro, cara, que nem eu falei, é um começo, né, eu acho que pra parte gráfica ainda, eu paguei por um, eu paguei por uns dois meses aquele mid journey, que era de geração de fotos. Sim, de imagens. De imagens, e eu ficava testando muito assim, cara, mas o nível de realidade, o nível, o poder de computação é muito alto, porque assim, você falava assim, cara, eu quero um cachorro com uma jaqueta de couro fazendo um projeto 3D no SketchUp no computador. Cara, vinha a imagem de um cachorro com jaqueta de couro. Como é que pode, cara? Um broche laranja na jaqueta, mas não era uma colagem gambiarra, entendeu? Era realmente uma renderização nível... Com sombra, detalhes... Com sombra, exatamente. Então eu usei, eu usei na época que eu paguei ali, eu comecei a criar assim, ah, me mostra um marceneiro... Não, eu falava assim, eu quero ver um montador de móveis daqui a tantos anos, como é que ele vai estar montando móveis no futuro, não sei o que, não sei o que. E lá vinha a renderização um cara com sete dedos em cada mão numa cozinha toda branca, sabe? Cara, umas coisas, eu tenho tudo salvo essas fotos, assim. Que fera! Cara, e muito, muito legal, assim, falava, ah, eu quero ver como é que vai ser uma fábrica de móveis daqui a 500 anos, como é que vai ser uma linha de produção, daí aparecia uma fábrica toda preta, assim, os caras de laranja trabalhando, umas máquinas gigantes, claro, tudo conceitual, nada que você, né, você não vai usar, mas é uma ferramenta no mínimo interessante. Instigante, né? Instigante, é muito legal, você vê isso e vê, imaginar, né? imaginar o futuro, o que pode ser e ali gera insights, né? Gera insights, com certeza. Com certeza. É muito legal. Samuel. Vamos pra pauta boa. Vamos pra pauta boa, pauta quente. Ah, falando isso, peraí, antes de entrar na pauta quente, você, no começo ali, acho que um pouco antes da gente começou a gravar, você falou que tinha uma história que podia trazer no programa de hoje? Nossa, mas aí eu vou ficar depressivo, eu achei que, não, vamos deixar pra outro dia, era mais uma história de perrengue, nós já fizemos o episódio inteiro sobre perrengue, não, essa semana, rapidamente, essa semana, cara, foi uma semana punk aqui pra nós, e cara, muito, nossa, muito problema, cara, muito problema, problema com produção, problema com projeto, problema com a pressão dos clientes, o cliente pressionando, aí a gente não recebe informação, não consegue produzir, aí quando tenta acelerar, tropeça, cara, aí, meu Deus, essa semana tava, tava, tava muito desmotivado, né, e aí eu comecei, comecei a pensar, em algum momento a gente trazer isso, porque obviamente, né, de novo, isso com certeza acontece com todo mundo, né, em algum momento, sim, e eu comecei a pensar, pô, eu tava me sentindo assim, desmotivado, e tava com aquela pressão assim que, cara, eu falei, pô, será que é normal todos os trabalhos que nós estamos fazendo, em vez de dar aquele prazer, são trabalhos tops, assim, uns apartamentos top, tudo, tudo tá me pressionando, tudo tá me jogando pra baixo, assim, sabe, porque ou falta informação de um lado, ou dá um erro do outro, e aí o cara, o cara se culpa, né, sempre, não importa, não importa qual foi o erro que aconteceu, a culpa é sempre do dono, e é, o cara tem que tá ali pra, pra gerenciar, existe a hierarquia, primeiro a culpa é minha, depois é do gerente, depois é do pessoal da parte da operação, em cima de mim ainda existe o cliente, que às vezes não segura, não solta informação, aí não solta informação de um lado, mas pressiona do outro, porque quer receber rápido, só que sem informação a gente não consegue produzir, então eu tava assim, daí eu comecei a pensar, falei, pô cara, será que nos outros, nos outros segmentos, nos outros trabalhos, também é assim, e às vezes tem projeto que te energiza, que te deixa com aquela energia boa, de pô, vamos produzir, tá dando certo, dá aquele gás, e tem projeto que te drena a energia, e o que fazer sobre isso, né cara, não tem, é aquela coisa, não tem pra onde correr, o negócio tá pegando fogo, no mínimo, você tem que fazer é engolir o choro, botar uma camisa social na segunda-feira, vir trabalhar aí, sorrisão, orelha de gafo, café e pau. Resumindo, cara, mas assim, a maior, acho que a gente até falou no programa passado, nesses casos, a melhor coisa que você tem pra fazer é enfrentar o problema de frente o mais rápido possível, é mergulhar, tá, então é isso que tá o problema, você ir a fundo, não deixar pra resolver depois, não esperar passar, não esperar baixar o clima, nada, é na hora, é agir rápido e preciso, cara, a melhor coisa que tem, eu aprendi isso, apanhando também, aprendi isso apanhando também, é a melhor coisa que tem, Samuka, falando de futuro em tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, e modernidade, você já ouviu falar da cidade chamada D-Line? D-Line, um projeto da cidade D-Line? Eu já ouvi falar, mas não sei a fundo, eu sei que é um projeto meio crazy, um dos, né? Super crazy, cara. O que você tem pra contar pra nós? Eu vou abrir uma foto aqui, só pra quem for ver, isso pra gente ir mostrando aí, né? Pra poder contextualizar aqui, o que que é esse negócio. Eu tenho umas informações básicas aqui, sobre o projeto, sobre o que que é, mas assim, já à primeira vista, você vê, cara, que é, parece um projeto super arrojado, moderno, disruptivo e tudo mais, mas você começa a ver o tanto de problema que um projeto desse pode dar, que uma ideia como essa pode dar, que assim, na minha cabeça, é uma aberração arquitetônica. É, cara? Pra mim. Sim. Isso aí é uma aberração, mas vamos lá, deixa eu tentar explicar um pouquinho aqui, o que que eu sei desse projeto. É na Arábia Saudita, que eles querem concorrer com Dubai e Abu Dhabi. Certo. Certo? O príncipe lá, o Mohammed, alguma coisa, que é o herdeiro lá dos Emirados Árabes, ele falou que ele quer fazer as pirâmides dele, ou seja, ele quer deixar um marco na humanidade com a marca dele, ele quer ser lembrado pro resto da vida, por esses projetos. The Line é uma cidade, como o nome diz, que é uma implantação em uma linha única, um eixo único, uma cidade toda, pra nove milhões de pessoas, em 170 quilômetros de comprimento. Então... é uma proporção. Vamos lá. Nove milhões de pessoas é o quê? São Paulo? É, quase São Paulo. São Paulo tem 11. Tira um bairro de São Paulo. Então nove milhões de pessoas. E 170 quilômetros. 170 quilômetros. Daí, de Balneário até Floripa é quanto? É oitenta. Putz, então... É grande. Duas. É grande. Ida e volta. É. Ida e volta de Balneário até Floripa. Quase Curitiba. Quase Balneário e Curitiba. Isso. Então, uma linha. E detalhe, não vai ter veículos nessa cidade. Tudo é feito por transporte público. E a ideia do cara é que você percorra de uma ponta a outra em, se não me engano, 20 minutos. Caramba, cara. Por transporte. 20 ou 40. Não lembro agora. Por trem subterrâneos de alta velocidade. Só que detalhe, pra você fazer isso, o maior trem em atividade no mundo hoje é o Maglev. Que é no Japão, se não me engano. Não sei se é no Japão ou se é na Europa. Acho que é no Japão. E ele chega a 400 e poucos quilômetros. Pra fazer nessa distância dessa cidade, ele tinha que chegar a mais de 500 quilômetros por hora sem contar as paradas. É. Nossa. Então, em linha reta, num disparo, o trem ia ter que andar a mais de 500 quilômetros por hora e isso num tiro só, sem contar as paradas. Daí você tem a desaceleração e a aceleração de volta. Então, imagina quantos quilômetros o trem... O trem é isso. É. Não existe essa tecnologia ainda. Mas os caras, inclusive, já começaram a construir essa cidade, tá? Ela já tá em construção. Olha só, cara. Detalhe. Depois de pronta, ela é pra funcionar completamente zero carbono. Uhum. Todas essas laterais são de vidro. Uhum. É uma cidade que tem 500 metros de altura. Então, ela é da altura do Empire State, em Nova York. Caralho, cara. Mais alto que a Torre Eiffel. 500 metros de altura e 200 de largura. Então, essas duas paredes aí, do lado externo, vai ser tudo placa solar. Captação de energia. Uhum. Nada... Você não vai ter zero emissão de carbono, zero combustível fóssil, essas coisas aí dentro. Queima, nada. É. É pra funcionar tudo através dessas laterais aí que vão gerar energia pra ele. Só que, cara, antes de entrar nos problemas da cidade, primeiro a gente já tem essa implantação dela. É. Que ela corta... Ela corta todo... Se você conseguir procurar uma imagem aí... Pode ser essa aí. Isso, essa aí. Olha o espaço que ela corta. Sim. Inteiro. Uma torre de 500 metros de altura espelhada de 170 quilômetros. Imagina o que que isso vai interferir no bioma ali da região. Tudo bem que é um deserto, mas no deserto você ainda tem animais passando de um lado pro outro. Ainda mais se é um mar ali do lado. Se tem um mar aí, se é na costa. O que que você vai interromper de vida animal ali, de migração, de tudo, de pássaro? Imagina. Um vidrão espelhado, o que vai ter de passarinho que vai bater reto ali e se arrebentar nesse vidro? Que vai achar que é o céu e continua indo reto. Sem contar no calor que vai ser na lateral, porque isso é tudo espelho refletindo o sol. Então, o sol que já é um sol de rachar no deserto. Imagina sendo refletido. Você vai criar umas bolhas de calor enorme em volta desse espelho, desse paredão. e, teoricamente, você não tem passagem de um lado pro outro no meio da cidade. Então, se você quiser dar a volta, você tem que passar os 170 quilômetros pra desviar dessa cidade, dessa implantação aí. Então, assim, só nessa área, nessa parte externa aí, já é, pra mim, uma aberração. E detalhe, ela vai trabalhar, diz que depois de pronto ela vai ser zero carbono. Mas as máquinas que vão construir essa cidade, é só máquina, óleo diesel, né, cara? Vão imprimir todo o carbono antes da cidade ficar pronta. Exatamente. Vão adiantar. Vão adiantar. 1,2. Já estão fazendo antes, né? Estão gastando antes. Cara, a ideia é porque, na verdade, esse príncipe aí da Arábia Saudita, a ideia é que aí funcione junto com uma outra cidade chamada Neon, que ela é pra ser um polo de tecnologia mundial, cara. eles querem se livrar, eles já estão pensando no futuro de eles não serem mais dependentes do petróleo. Porque hoje eles são ricos por causa do petróleo, só que uma hora o petróleo vai acabar. Sim. Tem umas estimativas aí que falam em 50 anos, mas assim, é questão de décadas, 50, 100, 200, sei lá, que seja, alguma coisa assim. Mas no futuro, o que vai mandar no mundo, digamos assim, é tecnologia. Sim. E é justamente o que eles querem fazer nessa cidade Neon, que é uma cidade aí junto com essa, e com a D-Line. É um polo mundial de tecnologia. Então eles querem atrair toda a vanguarda do mundo tecnológico pra ser o futuro do país deles, pra ser o futuro do mundo. Eles querem que seja centralizado tudo aí nessa região. Que loucura, né, cara? É o projeto ambicioso do Sheik aí, do Mohamed. É, na verdade, isso extrapola, extrapola a esfera da arquitetura, do design, de qualquer coisa, né? Porque isso aí entra numa esfera política que a gente não tem, na verdade, a menor noção do que que está em jogo. E, assim, mesmo com a nossa cabeça de pessoas não muito esclarecidas no jogo político mundial e etc, né? Sim. A primeira coisa que você pensa é assim, ah, vai concentrar ali, concentra. É uma bomba, um míssil, sei lá, é uma coisa que, né, não faria sentido só isso, né? Não faria sentido o cara concentrar ali, que vai ser o polo. A gente está vendo que todo mundo tem um pezinho na loucura muito mais do que a gente imagina, né? Você vê esse negócio aí, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, China e desdolarização de petróleo e tudo é tão por um fio que é difícil você, ah, vou fazer para garantir o futuro. O futuro, hoje, meu amigo, é certo, né? Exatamente. É cada um puxando o seu fio, né? Se você quer garantir o futuro mesmo, você devia estar fazendo isso aí num lugar secreto, subterrâneo, para que você não... Não vire alvo, né? É. Talvez esteja, né? De novo, a gente não sabe, né? Deve ter outra coisa. Isso é o que eles divulgam, né? Existe o The Underline. The Underline, excelente. Passando na outra direção. Cruzado, né? Cruzado. Do outro lado do país, né? Mas, cara, é um projeto extremamente... Audacioso. Audacioso. Essa é a palavra. Extremamente audacioso. E os Emirados Árabes aí, o próprio Sheikh e tal, tem muitas críticas porque o regime deles é a monarquia e é tudo em volta da religião e tudo mais. Então, direitos humanos aí não é uma coisa que eles têm muito apreço, né? Sim. Existe muita crítica. Por exemplo, assim, o investimento para fazer a cidade, por enquanto, o investimento inicial era 500 bi de dólar. 500 bi de dólar para fazer isso. Mas eles já sabem que com certeza vai passar. Com certeza vai passar disso. Tem gente que fala de um trilhão. Só que eles estão investindo uma grana pesada nisso aí. Só que você vê as cidades ali da Arábia Saudita tem muita pobreza. Tipo, tem a parte turística, a parte boa, a parte rica. Só que a periferia da cidade estava vendo umas imagens ali e é muito feia. Então, assim, tem muita... Porque ali eles também têm um sistema de castas, né? É. Então, uma das críticas quanto a esse projeto que é um investimento muito grande que eles poderiam usar um muito menos que isso para melhorar a vida das pessoas que já moram ali, que já moram no país, do que gastar uma grana tremenda para fazer isso aí. Inclusive, falando disso também, aí no The Line e na Cidade Neon, que é uma outra cidade que vai interligar com essa, vai funcionar como independente. A ideia dessas cidades é ser mais aberta, não ser tão rígida. Acho que ela vai funcionar independente da Arábia Saudita, na verdade. Vai ser um Estado independente. Entendi. que aí não vai ser mais liberal, não vai ser de acordo com, tipo, na Arábia Saudita, mulher de véu, essas coisas, sabe? Banheiro separado ou essa segregação e tudo mais. É para ser uma coisa mais ocidental, digamos assim, uma cultura mais ocidental. Falou que a cidade... E o que que se viu de problemas, ora, de ração em si, mas já está e tem problemas de obras, falou que está em obras, já é isso? Como é que está? A ideia deles é que isso fique pronto já com os primeiros moradores em 2030. Nossa! Já agora, já estejam os primeiros moradores. Então, os caras estão acelerando total, né? Mas, assim, primeiro, já existiram no mundo, na arquitetura, tem várias histórias de gente que tentou desenhar cidades nesse formato. É. Só que o pessoal desenha, vê que não funciona e desiste. Então, só existe projeto. Nunca tentaram fazer uma cidade assim. porque no projeto você já vê que não funciona, sabe? Só que agora, quando existe liberdade para você discordar da pessoa que propôs. Sim, exatamente. Agora, quando chega o Hamid ali, quando chega o príncipe e fala, não, eu quero fazer uma cidade assim. Vai falar, talvez não seja a melhor opção. Não, eu quero fazer uma cidade assim. Quem que vai falar não, né? Vamos, pôr as máquinas lá para construir. Tá bom, sim, senhor. Vamos fazer a cidade lá. Que loucura. Beleza. Cara, primeiro, como é que você vai ter iluminação natural e ventilação se você mora 200 metros com 500 metros de altura? Nossa. Uma largura de 500 metros. Vai ser tudo artificial. Então, primeiro, ventilação e iluminação completamente artificial. Por mais que você tenha iluminação mais precisa que tente imitar a iluminação natural, ou por mais que seja aberta ali em cima a cobertura, que você vê que é aberto o teto ali, para você entrar com uma iluminação natural dentro da casa da pessoa, o sol não vai ir. Não, não tem. Não vai bater. Só vai bater ali meio dia, na hora que tiver a pino. Depois, é sombra, sombra para todo mundo. E aí, é tudo iluminação artificial, que nunca vai ser a mesma coisa, né? Ventilação também nem se fala, só vai correr num sentido. Sim. Mas, já é uma coisa super complicada de fazer. E outra coisa, a área de chão que você tem ali para passear é mínima. É só ali no meio entre os dois paredões. Então, você vai ter que ter provavelmente, imagina, 500 metros de altura, quantos pavimentos você vai ter aí? Sim. Vai ser um emaranhado de passarela, provavelmente, né? O que bloqueia ainda a incidência solar por si só, né? Também. Não, e aí a cidade é cheia de clichê. A cidade verde, cidade de 15 minutos, tudo que você quer vai estar perto de você, papapá, papapá. Mas sabe uma coisa que me incomoda muito, cara, nesse projeto? É o horizonte. Você vai estar engolido por dois prédios colados em você 24 horas por dia. Você não vai ter descanso na sua vista para o horizonte, cara. Imagina você, tipo, abrir a janela, dar uma espreguiçada e olhar o horizonte, olhar o mar, olhar a floresta, o que seja. Você não vai ter isso, cara. Você vai ter um horizonte em linha reta para um lado, outro em horizonte em linha reta para o outro lado que nunca muda, que é sempre a mesma coisa. Imagina uma pessoa morando num lugar desse, vivendo num lugar desse todos os dias. Cara, isso aí vai ser uma fábrica de depressão incrível. É mais um experimento social do que um experimento tecnológico da arquitetura, né? Provavelmente. Possivelmente vai ser isso. Aí sabe o que eu tenho medo que aconteça? No começo ele atrai muito investidor, atrai gente querendo morar, atrai gente querendo conhecer. As pessoas vão, ficam ali, trazem os empregados, porque com certeza vai ter muito empregado, que vai ter... E aí você já vai ter a segregação, né? Os melhores vão ficar nos melhores lugares, mais iluminados, maiores, ventilados e tudo mais. A parte de serviço com certeza vai ficar tipo onde couber. Sim. Lá embaixo, onde couber. Só que o que acontece? O cara que é o rico, que tem o poder, que quer investir, que quer morar num lugar bom, chegou ali. Se ele não gostar, ele pode mudar, ele pode ir embora. O empregado que ficar lá vai ter que arrumar outro emprego em outro cara. Ou em outro serviço ali, ele não vai poder ir embora. Se chegar uma época e isso aí não for, satisfatório, se as pessoas verem que não gostarem, começarem a sair daí, começar a fazer mal para as pessoas, seja por qualquer motivo, quem tem dinheiro pode sair para outro lugar a qualquer momento. Quem não tem dinheiro vai ficar preso. Vai ficar preso e aí? Faz o quê? Cara, então assim, tem muita... Tem muitas preocupações contra esse projeto, cara. Eles não estão resolvendo o problema da parte social. Eles estão só aumentando o gap. Cara, é um experimento social. Isso aí é um experimento social. Meu Deus. Totalmente, cara. É assim, é um projeto super arrojado, disruptivo, é uma ideia que choca, que impressiona, mas quando você vai olhar esses pontos, você vê, cara, isso aí tem muita chance de... Não que a gente torça para dar errado. Claro que não, né, cara? Seria incrível que funcionasse e fosse lindo, maravilhoso. Sim. Mas pelo que a gente conhece da história e de arquitetura até hoje, isso aí não tem muita chance de ser muito sucesso, não, cara. Que coisa, cara. É os shakes. Os shakes fazem o dinheiro, o dinheiro infinito, né, cara? Aqui, como é Dubai Brasileira, sei que tem alguma coisa parecida mais para frente, fazer... Aí, em Correário, né? Fazer aqui na Nova Esperança, fazer um deline aqui na Nova Esperança, Dubai Brasileira. O que é o Nova Esperança? Nova Esperança é o nosso bairro aqui. Ah, tá. Fazer, ir atravessando a BR até chegar no mar. Atravessando a BR aqui, né? Se é para copiar, vamos... É, é. É uma loucura, né? Dubai, Dubai Brasileira. Dubai Brasileira, Balneário. Por que o pessoal chama de Dubai Brasileira? Ah, cara... Por causa dos prédios? É. Arranha-céus. Miami. Espelhados. Miami Brasileira. Mas, não, o Balneário tem vários... Como é que é? Tem vários apelidos, assim. Tem... Balneário tem vários prós. Tem vários prós. Merece muito da... Merece muito do... que falam da cidade, assim. É uma cidade boa. Eu gosto muito de morar aqui e tudo. Mas a turma exagera, né, cara? Dubai Brasileira, Miami Brasileira. Vamos segurar a onda aqui, né? Vamos estar... Fezinho no chão. Acho até mais bonito nessas alturas da vida focar na... na qualidade de vida do que no... na quantidade de arranha-céus. Com certeza. Com certeza. No dia a gente vai falar sobre os arranha-céus aí. Vamos. No dia vamos. Tem bastante... Vamos. Vamos colocar na pauta. Bastante coisa saindo. E aí, o que você achou do The Line? Já conhecia? Não conhecia, cara. Já tinha visto alguma ou outra matéria, mas nunca tinha nem estudado a fundo, assim, pra ver o que que é, como é que tava, o que que eram os problemas, mas é... É arrojado. O negócio é arrojado. Exatamente. Exatamente. É isso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos agora. É. Se eu falar de coisas arrojadas, eu tenho uma... uma... Eu trouxe uma coisa aqui pra mostrar também. Eu vi bastante há... Já faz algumas semanas, alguns meses, talvez, não sei se você viu, que era o The Sphere, que é uma esfera toda de LED que eles estão montando em Las Vegas. Tá pronto já, né? Tá pronto. Não inaugurou, mas tá pronto. Se chama MSG Sphere, né? Então, deixa eu abrir aqui uma imagem só pra nós contextualizar. MSG Sphere, Las Vegas. O que que acontece? Ele dá... Essa esfera aqui viralizou bastante, né? Olha isso, cara. Quando os caras começaram a fazer esses... Os testes ali das LEDs, né? Dessa representação externa ali viralizou bastante em rede social e tal. E o primeiro show tá marcado agora pra final de setembro, começo de outubro, que é o YouTube. Então, eles chamaram já o YouTube pra fazer a abertura desse teatro, seja lá como é que vai ser chamado. Porque o YouTube, ele já tem um histórico, né? De fazer esse show bem... Tecnológico. Tecnológico, né? Com coisa digital e tal. E, cara, é uma... Eu comecei a pesquisar sobre isso e é uma coisa, assim, absurda. Tem, tipo, cento e... Se não me engano, cento e dez metros de altura a esfera. Cento e dez por cento e cinquenta. Ela representa que tá enterrada aqui em uma parte de cento e dez metros de altura. Só pra contextualizar, isso aí dá mais ou menos uns vinte, vinte e cinco andares, eu acho. Pela conta bruta que eu fiz ali. E aí, assim, tem a tecnologia da parte de fora, né? Que é essa bazuca de iluminação em LED ali pra fazer essa parte gráfica. E a parte de dentro também, obviamente, onde é o teatro, né? Onde é os telões. que também é tudo LED curvado, tecnologia sonora, assim, os caras tão fazendo... Eles vão ter várias sessões retas, assim, de assentos, né? Dentro do teatro. E aí você vai, por exemplo, se você quiser passar um... Como é que é? Um conteúdo em inglês pra essa carreira, em português pra essa fileira, em espanhol pra outra, sem usar fone de ouvido, cada um... Cada pessoa... O som vai ser tão direcional que você vai conseguir passar em... Em línguas diferentes. Sem que a pessoa use fone de ouvido e nenhuma pessoa vai escutar o som das fileiras do lado. Sabe? Vão ser blocos de som. Entendi. E aí, beleza. E aí eu tava assistindo essa... Esses comentários ali do YouTube, do YouTube, fazendo essa... Essa primeira apresentação. E o próprio pessoal do YouTube já começou a... A pontuar algumas coisas assim, do tipo... Cara, pra você fazer um conteúdo, pra você fazer uma arte digital, uma mídia, pra tocar nisso aí, você não faz com câmeras normais, né? Pelo menos assim, não com qualidade, né? Iria distorcer, né? É, exatamente. Primeiro, pela resolução e segundo, pela complexidade da imagem em si, né? Você começa a colar uma imagem na outra, aquilo vai virando um borrão. E aí, o que que a empresa NSG, que é quem, né, tá patrocinando isso, fez? Eles foram lá e criaram uma câmera. Eles criaram uma câmera pra captar o conteúdo em 360, digamos assim, não em 360, mas mais ou menos nesses formatos aí, pra ajudar aos artistas, às empresas e quem quisesse fazer eventos a criar esse tipo de conteúdo, tentando minimizar aí o drama, né? Mas o que que o pessoal tá falando é que não tem muitas empresas aceitando assim, assumir a bronca porque o custo de fazer essa parte multimídia é extremamente alto e você faz pra aquele evento, depois você vai jogar fora porque você não reaproveita aquilo pra outros shows, pra outros estádios, pra outros formatos, né? Então tá começando a colocar em xeque realmente a utilidade disso aí tudo. E aí a mesma coisa do The Line, você faz ali um projeto audacioso e tal e depois começa a vir o que eles chamam de backlash, né? Começa a vir as críticas e parece que em algum momento até o pessoal começa a perceber os malefícios depois que o negócio já tá lá na frente, já tá quase pronto, né? Então tem isso, tem essa questão aí das empresas, né? Não estarem seguras ainda do investimento a ser feito sobre isso, tem a questão da vizinhança hoje lá que parece que mais da metade da população residencial já havia votado pra não aprovar isso, né? Essa esfera, porque, claro, Las Vegas é Las Vegas, eles já têm quase que uma, botando na ponta do lápis ali, eles vão fazer uma conta de o que isso vai trazer pra cidade, né? É uma cidade totalmente orientada pra isso, né? Pra festa, pra exposição, entretenimento e etc. Mas mais da metade da população já havia votado pra que não fosse feito, porque, claro, ninguém quer viver com um painel de LED desse tamanho na sua janela, né? Um outdoor de LED já incomoda, né? Imagina um mundo, uma lua. É. E aí, achei engraçado que os caras fizeram isso, apesar das complexidades aí de criar o conteúdo pra essa esfera, eles falaram que toda essa esfera é totalmente programável, né? Em questões visuais, e que tudo, que ela toda roda num MacBook Air. Nossa! Literalmente é um MacBook Air ali que você joga, eu jogo a mídia ali e ela espelha pra essa esfera inteira. Isso é incrível. Não, isso é incrível. E aí, então eles fizeram esses testes, né? Eu vi bastante coisa nas semanas passadas ali que quando eles estavam fazendo esses testes, e aí outra coisa que foi levantada é o consumo de energia, né, cara? Que é tecnologia gigantesca, e aí eles começaram a pegar algumas comparações ali dos edifícios e tal, então, tipo, você tem um edifício comum ali que consome tantos kilowatts por ano ali, e essa esfera, ela vai consumir o equivalente a mais de 530 edifícios combinados por ano. Então, é como se tivesse 530 edifícios a mais agora consumindo energia sugando energia da cidade. Isso é bastante, não é? É difícil, difícil, imagina se o pessoal ia, né, fazer alguma, algum estudo em cima disso e prever, né, esse tipo de coisa. Mas só vamos ver a hora que o negócio começou a rodar, porque literalmente ainda não abriu, né? Então, eu achei que isso aí já tinha inaugurado, porque eu já tinha visto a imagem da bola de basquete ali. Sim. Que eu sigo, eu sigo uns negócios de basquete no Instagram, Twitter da vida, aí eu já tinha visto aquela cena, mas na hora eu nem me liguei, não li o texto, só vi a imagem e passei, sabe? E eu não sabia que era isso aí, que era um, é um pavilhão, um... É um pavilhão, uma casa de shows, né? Como se fosse um... Tipo um estádio, alguma coisa assim, né? Exatamente, como se fosse um estádio. Um palco, cara. E aí, cara, é gigante, né, cara? É gigante, qualidade, essas fotos aqui, eu acho que isso aqui eles estavam tudo testando, né? Você sabe para quantas pessoas é isso aí? Não sei, cara. Tem ideia? Não tenho nem ideia. 150 de diâmetro? 150 metros de diâmetro. 150 metros de diâmetro? Exatamente, só que é aquilo, né? A mesma coisa do The Line, né, cara? É saber se o projeto vai se pagar, porque só de... Estava vendo ali, só a conta de luz vai chegar a 16, 17 milhões por ano. 17 milhões de dólares. 17 milhões de dólares. 17 milhões de dólares por ano. É aquela coisa, a gente não tem, a gente não tem, a gente não tem noção, né? Se isso é... Paga fácil, se não paga, se... É, provavelmente isso aí vai ser uma casa de shows, vai ter gerenciada por alguém e eles vão atrair os artistas, né? É. E aí o artista que quiser fazer o show ali vai ter que criar mídia. Isso aí provavelmente essa parte da criação da mídia já vai estar incluso no custo do... Já que o equipamento é deles? É. Não vai ser um custo extra, vai estar incluso no aluguel, digamos assim, do espaço. Abre essa imagem aí da obra? Segundo isso? É que assim, uma coisa pra vir também, o que acontece? Os caras vão fazendo assim, então tipo, beleza, vamos contratar... o Chuchu tá, vai contratar o Iron Maiden pra fazer um show lá, ou sei lá, seja útil, né? BTS agora, não, vamos atualizar, Iron Maiden já... Como é que é BTS? BTS agora, agora a moda é o BTS que vai fazer show aí. BTS é o coreano lá? Os coreanos, é, os coreanos. Então vai chamar o BTS. Aí o BTS quer fazer um anime nervoso lá dentro da esfera lá. Aí, beleza, vai ter um custo. Ah, vai ser pago pela empreiteira, vai ser pago pelo... Alguém vai ter que pagar. No final das contas, quem paga é o cara que vai assistir. Não tem. Você pode jogar o custo pra onde for. No final, quem paga é o cara que vai assistir. Vai ser. Tem que ver se essa conta vai fechar a média de prazo, né, cara? Que não tem... Exatamente. Mas... Assim, no começo com certeza vai bombar de gente, né? Vai bombar. Isso aí sem dúvida. Não tem dúvida. No começo vai bombar. Mas depois... É, não sei. também depois de um tempo quantos shows por ano teria que ter nessa esfera aí pra ela se pagar, né? Ah, cara, mas eu acho assim, se a gente for pensar bem certinho, Las Vegas tem um histórico... Las Vegas sabe o que faz, né? Tem um histórico lá. Os caras já têm essa conta, já devem ter essa conta aí feita dez vezes, cara. antes de fazer o projeto, antes de fazer o projeto, ele já sabia. Cara, Cara, e eu acho muito legal o tanto de coisa que dá pra fazer nesse painelzão de LED aí. Imagina, dá pra fazer muita imagem interessante. Só uma água ali, como se ele estivesse mexendo. É. Fazer um aquário, tem um sapinho ali embaixo. a lua, muito legal. Sim. A bola de basquete, putz, que bacana. Imagina fazer a final da NBA ali. Sim. O jogo. Fazer lá dentro, que massa, uns eventos assim. Achei legal, cara. Não conhecia The Sphere. MSG Sphere. Quarta interna. 1.8 bilhões. 2.3 já. Ah, já? É. Aí tem... Parece que vai ter mais ou menos uns mil assentos em lugares privilegiados que vão ter vibração no assento em tempo real com o show. Vai ter alguma coisa nesse sentido de calor, de coisa assim, sabe? Vai ter... Vai ter tipo uma... Tipo um cinema 4D. É. Vai ter uns plans ali. Legal, legal. É interessante. Mas, tipo, eu no cinema não gosto disso, não. De cadeira que treme, de vento na cara. Não. Eu, pra assistir filme, eu não gosto disso, não. Eu gosto de ficar quietinho ali só vendo. Porque eu começo a tremer cadeira. É, não. Mas no show, que é muito mais interativo, aí deve ser legal. Deve ser bacana. Nossa, mas é bastante, gente. É bastante, bastante. Estou vendo aí nessa imagem, hein? Nossa. The Sphere. The Exosphere. O que mais você tem pra nós aí? Cara, pra hoje foi isso. Minhas pautas estão encerradas. E eu acho que, na verdade, assim, como eu sei muita coisa, não quero gastar tudo num programa só. Eu também acho que é essencial ter esse time. Deixar o público curioso. É. Deixar a nossa audiência engajada. Exato. Não, exatamente. Não dá pra soltar tudo de primeira, né, cara? Tem que criar um... Não, senão... Não, depois... As pessoas não absorvem. Aí vão achar, vão falar mal. Não. Tem que soltar uma coisa de cada vez. Exato. Deixar elas absorverem 15 dias pensando... Nossa, quanta informação que eu absorvi naquele último episódio. Eu vejo a hora de sair o próximo. E chama Curva do Aprendizado. Aí eles ficam 15 dias maturando, maturando. Nossa, legal. Aí a gente volta com outra palavra. Bom, muito obrigado. Isso. Beleza. Eu não. Da minha parte é isso também, cara. É isso também. Eu acho que a gente aprendeu com o primeiro, vamos aprender com o segundo e melhorar no terceiro. Com certeza. Eu já acho que esse foi muito melhor já, hein? Eu achei. Não, com certeza. Com certeza. Agora é trabalhar nos cortes. É. Minha câmera travou muito menos dessa vez. Travou menos, travou menos. Espero que o áudio tenha ficado bom. É. Também. Por enquanto está bom, né? Vamos ver. Acho que a gente falou menos um em cima do outro. Também. Também. Entrei. Ah, mas isso é normal, né, cara? A conversinha de barra é... É isso aí. Não tem. É. Exatamente. Não tem milagre. Samuca, então? Fechou? Por hoje é só? Fechou. Para mim está... Foi ótimo. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do colega. Estamos aí à disposição. Vamos ver. Provavelmente, se não na próxima, talvez na outra a gente faz ao vivo. Boa. Boa. Aí sim. Boa. Aí vamos estourar o YouTube. Tô engatilhado para ir para o Mato Grosso já nas próximas semanas aí. Pô. Aí quando você vier aqui, a gente faz grava aqui, né? Exato. Exato. Então, ia ser bacana. Aí vai ser show. Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Aí nos próximos tem uns convidados aí para a gente trazer também. Boa, boa, boa. Tem um pessoal para a gente conversar, trazer outros assuntos. É, vamos trazer, vamos começar a pensar já. Esses convidados aí é bom porque online faz tranquilo, né? É fácil, o pessoal adere, qualidade é boa, tudo. Uhum, uhum, bacana. Então, pessoal, sigam arroba Siloc no Instagram. Como é que é? Arroba Siloc? É, Siloc Underline Industrial. Siloc Underline Industrial. Pois eu vou deixar escrito isso para nós. Show. Sigam também arroba Arquifernando Becker. Arquifernando Becker. Arquifernando Becker, sigam lá. Tem, Fernando Becker. Fernando Becker é arquitetura, eu acho. Arquitetura. Bom, a gente coloca aí na descrição, no comentário fixado. É, vamos colocar isso, vamos colocar o texto ali para nós não acabar mandando nossos milhares de seguidores para outro Fernando. Exatamente, é, é só ficar perdido. Não, não. Valeu, Fernando Becker. Boa. Valeu, Samuka. Nos vemos daqui 15 dias. Valeu, até mais. Obrigado. Abraço. Fechou, valeu. Fechou, valeu.